Primeira pra Juscelay, recebeu Juscelay, hoje ele vai pra seleção, Juscelay adiantou, Praelias dominou pela meia esquerda, tentou enfiar na grande era, batendo o zagueiro, voltou pra Juscelay, Praelias dominou, fintou, bateu, brinca! Juscelay! Curitiba! A torcida está quebrando E a raça O corpo traz aí Golaço! Tem duas pistas brasileiras E a mulher tem a alegria Esporte o coração Elias, Elias Um golaço do Timão Golaço do Timão Na trama ali pela esquerda Elias puxou pela meia Cortando o zagueiro Fez a finta E soltou uma bomba Uma pancada Uma butinada Perfeito o susto de Elias Bola a meia altura No canto esquerdo do goleiro Pra balançar a rede no Flamengo Golaço do Corinthians Elias, camisa 7 É bola na rede Bola na rede